Então, é o seguinte, meus irmãos. A gente foi na neve, a gente descobriu o prata, né? A prata que dá um monte de coisa. Eu vou... Mas eu não fiz nada de prata ainda. A gente fez as flechas de gelo, são 309 que eu tenho. E agora a gente vai lá enfrentar o... O terceiro boss. Então, vamos lá. Porrete, flecha, tá tudo aqui de boa. Tudo reparado, tudo reparado. É isso aí, galera. Vamos puxar pro boss agora na flechada, hein? Na flechada. E é isso aí. Vambora. Vou botar aqui meus iscas. Madeirinha vou levar. Deixa aqui a madeirinha. E partiu. Tô esquecendo alguma coisa. Galera, tô esquecendo alguma coisa. Acho que não, né? Tô levando outro arco, caso quebre o nosso. E é isso aí. Eu tinha que fazer um portal pra lá, pro boss treinar rápido, né? Mas tudo bem. Vou ter que ir diretão por aqui. Vamos ver, galera, como é que vai ser agora a nossa aventura com o arco. Matar o terceiro boss. Se chama Massa Óssea. Ou em inglês é Bone Mass. Ó, ó, ó. Massa Óssea aqui. Já veio. A criatura já veio. Já me viu. Ó, começou. Pega agora a flecha de gelo e vambora. Cadê você, Massa Óssea? Nem deu tempo de coisa. Vamos usar poder de corrida. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Vamos ver. Flecha de gelo. Óbvio, irmão. 58. Aí sim, hein? Flash de gelo é o melhor contra ele. Excelente. 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 Outro veneno logo. Existe veneno de onde eu esqueça. Posso subir numa árvore também. Ah. Calma aí. Vem cá. Agora você, vem cá. Bem melhor. Bem melhor. Eu nem tô com o melhor arco, hein? Melhoramos a habilidade de arco. 28. Recupera. Examina. Ele fica congelado. Repara que dá uma chutunada nele. Ele dá uma... Ele fica travadão com o gelo. Ótimo. Então, perfeito. Melhor do que isso. Dois disso. Olha, viu? Dá uma congelada. Viu? Que maneiro. Excelente. Flash de gelo. Muito boa, hein, galera? Muito bom. Muito bom. Ele tá meio que imóvel. Eu tô só agora matando. Só ele tá congelado. Excelente. Ele nem se mexe, cara. Ele nem se mexe. Ó. Ó. Ele fica com câmera lenta. Já é... Já é lento ele. Mas aí com a... Ó. Cuidado com o veneno dele. Ele. Ó. Tá. Ó. Ó. E aí... Dei massa fácil Vem Vai vomitar O vômito dele é complicado Tem que se afastar dele Bem venenoso Se botar uma fogueira aqui Eu vou dar bom Vou ficar na vida mais rápida Eu vou exterminar também Pelo menos a gente seca mais rápido Não? Não, apagou aqui Tem que botar sobre o abrigo Aqui Ai Uau Quantas flechas já foram? 50 50 flechas já tirou quase metade da vida dele Galera Trouxe 300 por precaução Vamos pro Pro level 30 de flecha Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Tá onde? Tá onde que tá me atirando? É o esqueletinho Olha o que Pra que ele fica lento Essa Sem comparação A outra flechada Tirava 10 1 E era bem mais cara De fazer do que essa Vem, vem, vem Pode não Vou ver que ele tá evitando a flechada Ele tá saindo O desafio desse boy Depois que você acha a flecha de gelo O desafio é sobreviver na montanha Com dragão e coisa Dragão e lobo Que é mais difícil Mas Depois disso ele fica muito fraco Contra essa flecha Deixa eu tomar um negócio de vigor aqui Aí sim Também Com hidromelzinho de vigor Dromelzinho de vigor Que maravilha Uma atira é muito pouco Tem que pressionar Não adianta nada Tem que fazer com força Bom, então desconta Depois que a gente acabar Desconta 10 flechas aí Que eu Gastei na metralhadora Aqui, mas não deu muito certo não Tem que fazer Até ficar amarelinho Só pra Só pro teste mesmo Que eu tava com a poção de vigor Só mais uma Não dá pra consumir agora Troca de flecha Ah, trocai de flecha Ah, meu Deus Eu tô com uma flecha ruim Por isso que não tá dando dano Pera aí, pera aí então Já foram 100 Ah, é por isso, pô Vamos ver então Ah, moleque Tira 14 também Nem é tão bom Vamos, tô Ah, tá ficando desesperado Tá ficando desesperado Segura Pegou fogo Isso, vem pro fogo Vem pro fogo Tá ficando desesperado Último voo Vitada dele, hein Vou matar você Agora, agora, agora A Marça Não está mais se movendo Vamos, meus irmãos Ainda tem veneno dele aqui Ó, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá GG, cara O que ele dropou? Ossinho da sorte Novo item Troféu Massa Troféu Massa óssea Ossos e gosma Ossos e gosma viscosa Unidos por uma força invisível Ofereça as pedras de sacrifício Vamos lá Vamos lá, galera Que você quer falar Que você quer falar, meu irmão Os dentes E não tem E não tem Ossos e gosma viscosa Com a fé Não tem Ossos e gosma viscosa Que você quer Se você quer Há muitos e muitos anos O mundo de Valheim foi lá para uma raça De pessoas nobres e imponentes Elas construíram Grandes torres que perfuravam os céus Corações Os céus refuravam a terra para extrair Metais preciosas, mas orgulho consumia seus corações Eles afiaram Os próprios deuses e declararam guerra contra Aesir e Vanir para, por fim Mergulhar em ruína O grande Odin apanou suas cidades E Loki incinerou suas minas O poderoso Thor derrubou suas torres E Freya espalhou lágrimas de sal Por sobre seus campos Eles agora jazem mergulhados em profundezas Inalcançáveis, não há canções nem fados Sobre eles, e a terra invidicou Aquelas tais cidades Mas é impossível Veja isso Mas é impossível extinguir o orgulho E os guerreiros que lutaram na batalha final Não se renderão até que seus corpos virem pó Que esses posses virem por completo Eles retornam como Draugr Andarilhos desmaculados em armaduras antigas Já vimos essa Criaturas de ferrugem e desespero Quebre-os, enterre-os Mostra a eles quem pertence Que pertence à morte Já lemos isso sim Bom, pra quem não tinha visto A leitura anterior, então tá aí Agora, pessoal Tem um local aqui interessante Vem Esse bicho é mais... Ah! Ah! Caralho! Meu Deus! Esse bicho é mais... Ah, morri Morri Não morri pro boss Não morri pros Draugrs Nível 2 Forte pra caralho Muito forte, meu irmão Draugr... Caralho! Minosprezei a força do Andari Porra, pensei que era família, meu irmão Pensava que era família, meu irmão Porra, confiei, tá vendo? Tomei uma rasteira Vamos pegar o material Ali tem um lugar maneiro Que eu quero mostrar pra vocês Confiei na família, tá ligado? Confiei, tá ligado? Hum Tá aqui, ó Tá aqui Olha só Aqui tem um lugar maneiro, velho Aqui tem um lugar maneiro Quero mostrar pra vocês Morreu perto de ponto Perdi um pouquinho de ponto ali Aqui, ó Corrida Toma uma puniçãozinha Vou mostrar pra vocês a parada Tem um fosso gigante Que eu quero ver Draugr 2 é mais forte que o boss Você viu, meu irmão? Caraca! O bicho é... O problema foi o veneno ali também Do nada A noite é complicado Mas tipo, vocês viram que O boss com a flecha de gelo É muito fácil, né? Tem um fosso gigante ali Que eu quero mostrar pra vocês Eu passei quando encontrei o boss Não tive tempo de ir até ali Porque o boss tava ali Agora que o boss tá morto Talvez aí seja um grande Depósito de ferro Eu não sei o que que tem ali Agora vamos pro terceiro Vamos pro quarto boss, hein, galera? Já descobrimos onde que é Descobrimos onde que é, né? A Mother Fica na ilha da montanha de neve Que a gente descobriu Pegando gelo Com esse osso Dá pra achar tesouro enterrado E prata também Muito foda Ali O que é isso? O que é isso? Ah, sai droga Sai droga Porra, não Cadê meu loot? Cadê meu loot? Caraca, cadê meu loot? What the fuck? Ué? Ah, morreu, morreu, morreu Puta merda Mano, cadê o loot? Sumiu Vocês viram? Eu vi, mas sumiu Tem que voltar de novo, cara Fazer um portal, velho Fazer um portal Aqui é muito chato, velho Ou eu vou de barco Melhor de barco logo O loot some com o tempo? Não, ele fica lá Só que eu tenho que buscar A primeira A primeira Por isso que eu marquei Porque, ó Ele some Tá ligado? Pronto Vamos lá O problema é que a gente perde Um pouquinho de habilidade, né? Mas não foi tanta coisa, não Vamos ver que não foi tanto, não Vamos ver que a punição foi menor Vamos lá Agora eu vou resgatar, vem Posso? Vamos lá Tá, não é esse É o outro Aqui na frente Olha o Draug Esse Draug é muito safado, meu irmão Onde que tá o loot, cara? Eu passei por ele Eu vi o nome dele E eu tô sem a poção de veneno ainda Meu Deus Esqueci disso ainda Aqui Achei Vamos 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 Pronto Pronto Boa noite Boa noite Andarilho Boa noite Teto Mais um mês Junto Isso aqui fora Ó Viu como esse bicho é forte pra caraca Vai Toma Draug Meu Deus Ficou forte Pronto Pegamos tudo Só a linguiça ficou de fora Só a linguiça ficou de fora Beleza Olha aqui Olha aqui Olha aqui, galera Olha isso, meu irmão Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui de novo Mas olha que louco Olha 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 E não tem tocha E não dá Que trollagem Que trollagem Tô trollado Caraca O jogo engano direitinho, meu irmão Não mergulha no jogo ainda não Não tem como mergulha O mergulha, pula 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 Pô, quando eu vi não tinha água A maré entrou e encheu de água Ah, é daqui que o boss sai? É, não, ele sai de outro lugar Bom, tudo bem, maravilha Ou ele vem daqui, talvez ele venha daqui mesmo Talvez ele venha daqui Cara, pô, mas tomara que ele vá ter a opção de mergulho no jogo Imagina o que a gente vai encontrar aqui, hein Bom, vamos voltar pra base agora Vamos voltar pra base não Vamos voltar para o portal Do santuário E vamos ver se esse ossinho dá pra gente Show Troll Não, vai embora Agora é a hora Calma, vou fazer sorteio já Mas agora Agora eu só vou chegar No nosso portal Santuário E agora é a hora de pegar Recolher a nossa Os frutos da nossa vitória Contra o terceiro boss Que tem cinco atualmente no jogo Faltam só mais dois A gente já descobriu onde que é o quarto Que é a Mother Mother Que é mãe sueca, provavelmente E aqui Gancho de troféu Colocamos a massa óssea Sai 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 O que que fala? O que que eu tô dizendo é resistente versus Demagador Resistente versus Importante Resistente versus Perfurante A gente tem mais resistência Ativa o poder dele Ah moleque Ah Little thing of blood Ah moleque Pequena coisa de sangue e osso Ele tá falando com a gente Torféu Ele tá falando com a gente Falou alguma coisa E agora E agora E agora Nós temos agora A habilidade de Com ossinho Ah Dá pra equipar ele Ah Ou é o cinto Ou é o ossinho Ah que legal Olha que legal galera O ossinho Você equipa ele Pra mostrar onde tem Troll É Troll não Pra mostrar Na internet Pra mostrar onde tem Prata Na montanha de neia Provavelmente E onde tem tesouro Enterrado também Tesouro Muito louco Vamos lá então Ó O cinto Carrega mais coisa E o ossinho da sorte A gente vai dando O ossinho da sorte Pra poder andar por aí Tipo um radarzinho Maneiro pra caraca Esse jogo Excelente galera Excelente Como faz Pra alternar os poderes Você tem que ir nessa pedra E alternar o poder Nela Seria muito louco Se esse osso Se chamasse tíbia Seria uma puta referência A um jogo maravilhoso Chamado tíbia Um jogo Todo mundo conhece tíbia Né Dica para o terceiro boss Flecha De gelo Na montanha Vai pra montanha Mata o dragão Ele dropa um Negócio de gelo Isso Grande do gelo Tu vai e pega Com a picareta Obsidiana Obsidiana Pena Madeira E Esse negócio Que é De gelo Do dragão Do draco Flecha de gelo Mata o terceiro boss Solo Fácil O problema é o draugr Troll E os blopper dele ali O problema é esse Por fora isso É muito fácil